O Huawei P40 Pro chegou ao mercado há poucos dias e, sem dúvidas, estamos esperando um smartphone único. Inclui características que mais nenhum modelo do mundo Android tem, principalmente a sua câmera e a sua loja de aplicações. Mas há aqui um sentimento estranho ao utilizar o P40 Pro. Venha descobrir porquê. O Huawei P40 Pro vem equipado com o processador HiSilicon Kirin 990 5G de 7 nanómetros. Trata-se do mesmo SOC que equipa a versão 5G do Mate 30 Pro. Vem disponível com 128, 256 ou 512 GB de armazenamento interno com 8 GB de RAM. A Huawei tem vindo a inovar nos seus modelos e no P40 Pro o destaque vai desde logo para as suas câmaras integradas no ecrã, bem como para o módulo das câmaras traseiras. O smartphone é bastante suave, ergonómico e tem ainda certificado IP68 de resistência à água e a poeiras. O ecrã do P40 Pro é OLED de 6,58 polegadas com uma resolução de 1200 x 2640 pixels. O utilizador poderá optar por uma taxa de atualização de 60 Hz ou de 90 Hz, sendo que, quanto mais elevada a taxa de atualização, mais fluidez e realismo apresentam os movimentos e as animações no ecrã. A diferença entre estas duas taxas de resolução não é muito notória quando é utilizada em tarefas mais corriqueiras, no entanto, em jogos e em vídeos de maior qualidade, essa diferença até é perceptível. E agora chegamos ao melhor que o P40 Pro tem para oferecer, que é sem dúvida a sua câmera fotográfica. Ao nível de vídeo, não há assim grande coisa que distinga verdadeiramente esta câmera dos principais concorrentes, mas ainda assim os resultados são muito bons. No entanto, onde ela se distingue mesmo é ao nível da fotografia. A câmera principal é de 50 megapixels, tem uma lente grande-angular de 23mm. Por omissão, as fotografias não são captadas em 50 megapixels, mas sim em metade da resolução. Para captar com 50 megapixels, é necessário ativar o modo de alta resolução. A câmera de 12 megapixels é telephoto e periscópio, que permite assim captar fotografias com zoom óptico até 5 vezes, zoom híbrido até 10 vezes, podendo mesmo alcançar as 50 vezes. Já a de 40 megapixels é uma lente grande-angular, essencialmente dedicada à captação de vídeo. O sensor de profundidade vai ajudar a detectar a profundidade em tempo real e a criar o efeito bokeh de qualidade. A aplicação dedicada à câmera tem como novidades essenciais o modo alta resolução, que já foi referido, o modo subaquático e ainda a visão dupla. A câmera frontal é de 32 megapixels e funciona em conjunto com uma câmera de profundidade IR, que ajuda a captar selfies com efeito esfocado de maior qualidade. De uma forma geral, o que mais se destaca nesta câmera é a captação do detalhe, é a qualidade das fotografias em ambientes escuros, o efeito desfocado e, claro, o zoom com um detalhe incrível. Eis mais alguns exemplos. Sem grandes surpresas, o P40 Pro tem uma excelente autonomia, com uma utilização comum, a mesma que é feita neste tipo de análises, foram conseguidos dois dias de utilização com o ciclo de bateria. No campo do carregamento, temos uma bateria de 4200 mAh que carrega a 40W. Isto significa que, com 10 minutos de carregamento, atinge os 33% de carga, em meia hora carrega 78% e chega aos 100% em 60 minutos. Além do carregamento rápido, ainda oferece o carregamento sem fios, a 27W, e o carregamento reversível, também a 27W. Resta falar do Android, da MI e da ausência das aplicações Google. O Android está presente na versão 10 e a MI na 10.1, que apresenta algumas novidades de peso face à versão anterior. No entanto, algumas delas ainda não estão disponíveis no nosso mercado, como é, por exemplo, o caso da Cilia, a nova assistente virtual da Huawei. Em termos de desempenho e usabilidade, não existe nada de negativo a apontar, estamos perante um smartphone do topo, com tudo o que de melhor o mercado tem para oferecer. Mas, há um grande mas. Não existem aplicações Google disponíveis. É certo que a Huawei tem até algumas soluções de serviços que substituem os da Google, mas não são todos. O principal em falta é, sem dúvida, a Play Store. A App Gallery já tem muito boas aplicações, mas muito longe daquilo que a Play Store consegue oferecer. Jogos populares, a aplicação do seu banco, o Facebook, o Instagram, são apenas alguns dos pequenos exemplos do que está em falta. Muitas das instalações podem ser feitas através dos seus APK, que estão disponíveis em inúmeros sites dedicados, ou então nos sites dos próprios serviços. Mas, é claro, existe sempre algum risco de segurança associada. Um mapa completo, como o Google Maps, também não existe. O que funciona é, por exemplo, o Waze, mas lá está, não está disponível na App Gallery. O Google Home não tem solução. O Google Photos pode ser substituído pela Galeria Cloud, mas também não é a mesma coisa. Resumindo, a dependência dos serviços Google faz com que a utilização seja um pouco frustrante. Mas, atenção, pode haver solução e em breve vamos falar sobre isso. Apesar da Huawei ainda ter uma longa caminhada pela frente na sua oferta de aplicações, a avaliação final é muito positiva. Obrigada por ter assistido a mais um vídeo. Eu sou a Maria Inês Coelho, até à próxima.